Aqui você vê ainda a plantação de maçã, ainda pequena, vocês veem aqui, pequena, é muito grande, muito longe, aqui é um outro proprietário, é sempre maçã aqui no município de Esfruz, na divisa da Itália com a Áustria, e essa aqui são plantações de mela melinda, aqui na zona, o Vale do Nó, o Vale do Nó, onde você pode encontrar a marca da maçã melinda, da mela melinda.